hum hum cara testando danos para os personagens já foi já fez já tem que ir lá no ah vai testando quando você anda tem que ir ao ali mas não consegui vir e aí 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 eu digo né tá é uma coca ali né pegou é isso mesmo você vê qual você quer tirar daí você prefere a outra aí você prefere pega as dessas aí coloca lá não vou mudar depois daquela melhorzinha e minha missão é nossa muito oi rei você tirou aí você põe o mouse para baixo pega plantinha aqui ó não vai deixar não eu acho que deu para você também deu não é isso é o fato de eu não dois ali só agora é o pior Hm? Oh, erguei. Eww. E aí E aí E aí E aí tem que fazer aqui E aí E aí já comprei aqui para nós que negócio e cacheta ouvidar por E aí E aí E aí E aí a missão tá lá atrás e não uma coisa em cima da que ele tava ela é isso aqui né pegou uma golai em cima e esse aqui eu peguei tem muito aqui ó ela pegar aí vamos tá aqui ó e aí 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 e isso que eu sou tomar banho dela viu muito boa né amor ó tem uma plantinha aqui também se quiser pegar agora só vem por aqui ó mas tem mais e pegar plantinha aqui e falei sim mas já pegou também e aí e aí O que é isso, Bisho? Parece que eles vão ser Bisho. Eu não acredito que você trouxe um docter aqui para mim. Esse docter me disse o que você foi por dentro, para o encontrar aqui. Por favor, o que é isso? Eu estou ocupado no momento. Não, vai ter que sair. Eu nunca vou esquecer o que você fez para nós. Esse bicho me matando, que raiva. Peguei as duas, peraí. É, peraí. O que? Não, não percebeu não. Eu tinha que se juntar na minha esposa. Obrigada. Eu nunca esquecer o que você fez para nós. Ele não tem o teleporte lá, mas vai abrir. É, vai ter que ir até. Vai ter uma missão lá de tempo. Eu não entendo como é que seu rosto leva a 19. Mas foquei os negócios que você eduou. Por que não está acontecendo? E a missão... Vai passar. Olha quem apareceu. Você está bem. Vai ou não? Vai dar um anel. Um capacete. Aí nós dois faz. Vou pôr no hard, que não é um roxo. Ah. Como assim nós dois faz? É, é porque eu pensei que era separado, mas não. Não, é dungeon. Não, não. Não, não. Dá para quebrar. O que é isso? É, cara. Ah, tzele, irmão. Eu vou olhar o negócio. Não. Errei. Oh, amor. é um pouco de entrada esse aí tá level 10 não parece o dinossauro e é que chega de banalidade é verdade vem cá tem uma culpa aqui ó a nossa sabe entrar na gente tá rolando muito deixar isso que o level 10 não é bom mas dá muito ano e não fala não rapidinho não só eu tava dividindo nem compensa e é uai ah não deixou um que só um já dá um dano e mata pedindo a rocha é porque que ele tá morrendo o que é que ele tá morrendo chique Obrigado. Esse bicho não morre. Sério, custou eu morrer. Espera aí, volta, 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 volta. Vai, coloca aí. Será? No escondidão. Não quer ver. Eu olhei aqui mesmo. É, sei. Foi boa. Tem aqui que eu nunca vi, olha. Faixa de tesouro. Deixa eu pegar item. Antes você morrer, as primeiras duas, você até morria, hein, mô? Agora você nem morre mais. Agora não, agora eu tô até acertando. Sério. É esquerdo o tesouro. É esquerdo o tesouro. O que é o tesouro aqui, mô? Oh my god. Bata o bicho, né? Eu não vi não. Meu Deus, já tá batendo em mim. Eu nem vi que que deu. Eu não vi não. Eu não vi nem o tesouro. Eu não vi não. Eu não vi não. Eu não vi não. Qual tesouro? Quem pegou? Quem pegou? Vem pra mim. E pra você. Mata esses bichos. deixa eu ver agora também tô com esse que o forte né o garoto eu ponchei uma level 10 ali que é hoje é o poderoso esse neném o E aí E aí E aí E aí E aí e não deu ainda que eu uma coca aí ó E aí 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 nossa uma coca aqui ó tinha tá longe tem como voltar a não uma coisa aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não pegou então ele quer voltar voltar você que tiver uma não vai ter não era para ter no mapa E aí E aí Passar direto E aí Não travei aqui Sai filha não minha frente tá na minha frente E aí Vou morrer E aí E aí E aí quebra o trem aí ó eu já fiz, vai aqui mano, pega no dominho aí desce aí, quebra o trem aí olha que longe, eu dei um pulão Espera, amor Oi, você voltou? É, não sei como você voltar Tem passagem recreto com dois macucos aqui Vai, vai, estou descarregando Tem É, não consigo voltar Isso aqui, ó Se tiver negócio de pular nesse dujo, não pula não Esperou sim Aqui, ó Tem um aqui Vai ter outro 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 aqui Aqui na frente Antes do chefão vai ter uma coco Outro aqui O chefe Foda é um negócio ali Tá vendo que não tem volta não Ali vai ter um tesouro, ó O Subini tem um tesouro Um z Um 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 Oh my god, isso não morre, não? É. é uma banca de pessoa não é para ele não e em cima falei que sobra tesoura aí passar por ali e lá tem uma setinha que vai para lá E aí e vai E aí e agora eu tento achar um lugar que pula para lá E aí e eu não tô vendo ele aqui já não tem não tem lugar secreto ali ó ó e aqui tem um certo mas não vai e tem aqui E aí a merda E aí a bomba o olho não é bom não sabe o que faz um baú tesoura é ganhar dinheiro não eu não vou dar uma pego não levou para ver Ah vai para ver a pedra Ah a pedra é bom eu vou te pedir para isso aqui E aí E aí o cuidado é uma copa aí é por aqui ó não acho que tem mais desses bichos ali Destruiu nós Agora e aí 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 eu tenho mais esse que se matou tava caçando aqui E aí 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 que começar a saber né começar a história Oh, a arrega do cara. A feminista ai. Feminista. Se você quiser, eu posso te mostrar mais da minha bonita figura. Três anos pra você mexer, amor. Ah, vai a merda. Ah, vai, 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 vai. Vamos lá, vai, vai. Tchau! Tô morrendo Ué, mas eu já usei vida Tem que usar toda hora agora Tô carregando Não tem como usar aqui Olha lá, não tá carregando É agora que acabou, pô Eu tô ouvindo da hora, da hora eu tô usando Eu acho que é o mais forte dele Tô recorrendo Tô recorrendo aqui Não sei Ah não, aí você deu mole Aí você morreu Aí eu ainda fui atrasar Ah, é Meu Deus, é muito cego Sair Como que eu faço aqui? Não, não, já era, eu queria fazer de novo Mas para matar agora Meu Deus, é muito cego É isso Não, não Ah, meu lindo Minha pele Minha peça Só você espera e vê Eu vou lembrar da sua cara desculpa Meu Deus Meu Deus Ai Que tempo Deixa eu ver aqui que eu ganhei Vou usar Você perdeu a experiência tudo Não, deixa eu ver Não, perdeu não Nossa, isso aqui é horrível Não vou nem ondear não Não, a gente veio só um capacete aqui E um trem que eu coloquei nele Não, amor Você tá cega, viu? Moças Não foi nada Tava certinho Tava morrendo Mãe, ainda foi que você foi lá na onda vermelha Mas você viu que a bola vermelha era isso aqui tudo? Mesmo correndo ia acertar? Eu saí dele, demora três anos para carregar Não, tava batendo nele E a bola demora três anos para carregar Eu falei, morreu Ah, tá bom Não foi Só pode voltar Para a base seis Aham Deixa o sapo e deixa eu ver que a estrada não É Não, mas eu tava usando toda hora Eu sei que ele não viu Toda hora, toda hora O negócio tá... Doze, doze segundos A vida agora Antes era cinco Os demônios voltaram e romparam o sangue Usar quando tiver cinquenta por cento chefe A vida não cai não Só que você tem que usar toda hora Fica de olho aqui no cooldown Então, mas agora é para contar A gente tá doze, doze segundos Mais era cinco Tá bom Agora a próxima é vai lá Mata mais um Ele é porta para o dois Qual que? O dois, tá Missão dois E aí E aí E aí Espera Espera Aqui né Tem que arrumar essas skills também Ah, não sei E deixar as melhores level 10 Tem que deixar as melhores level 10 Manu Vai ficar uma foda E pegou o coração do Hellspawn? Ah O meu capacete Que eu peguei É da roupa É da roupa Ah tá É da roupa né Vai para o plato Não tô vendo? Ah tá Massa Você não pegou não? Pegou ué Aperta Aperta aí I? Isso aqui? Não É capacete É ombreira Tira o mouse aí Para ver os itens Ixi Eu já usei Ah não Então É esse raio aí que você tá na cabeça É Antes não tinha Agora a gente vai lá no PVP Mas agora você tá com a build diferente, não tá? Ou não? Você tava com essa aí Pra onde você tá indo, meu Deus? Que que é isso? Aí eu tô... Você tá me perguntando aí eu nem... O que que é? Ué, você vai andando Eu já falei, você não anda sem saber pra onde você vai Vai Então tá, então não me pergunta nada Vai assim Vai Saco Então tá, então não vou dizer nada não Deixa eu jogar ali Surion lost her face to illness, but never gave up because one fo was always by her side Calada Cheguei Cheguei Foi errado ainda, meu Deus, velho Ai, Jesus, amor É porque você não olha, você só vai, você não... Aí, tá andando, ó, tá vendo? Aí Meu Deus Vou pegar isso aqui Isso aqui Não sei que fizeram não, mãe Você vai andar sem... Só anda Vamos Vamos pensar Olha lá Tá andando, ó Nem sabe onde vai Isso que é o problema Isso que é o problema Eu vou pra cá, ué Ah Deixa eu ver onde você tá Você tá aqui Ai, eu tenho que vir aqui, ó Deixa eu chegar lá Deixa eu chegar lá Eu tô teletransportado Ai, já Eu cheguei Eu tô teletransportado Quebra Você tá aqui Eu te designa Quebra Eu te digo Vai comprar Eu te digo É Eu te digo Quebra Não, não é? O que é isso? O que? O que? O que é isso? e é o que é possível na hora que você tá aí ele 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 faz nos esse aqui tá vazio assim tá quanto a build por isso que tá demorando tanto a matar a cara muito bom o F também que é fodão você não usa tá mais forte ah fiz aí sai 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 e a outra vez tá muito melhor tava mesmo eu sei que eu quase morreu mas aqui igualzinho ou se na hora que a gente vai acertar ele ele desvia ele fica desviando aí eu erro todos os golpes eu tô com a 1 né a 2 que é a melhor que eu tava bem vou deixar ela para me ver de novo qual que eu vou pegar que é que é aquilo que eu vou pegar e aí e aí eu vou aumentar mais eu tenho sete aqui né e não tira uma dessas aí que você tem isso tem 7 coloca no 10 alguma e não mas eu tirou só um ponto e sentira deixar quatro no menos e aí e aí você não foi que eu fico fica lá nela no que foi o marcial artes é maravilhoso é pior porque você não tá certo não tem que deixar certo você me falou para me tirar deixa só quatro o empate para não sair daqui é certo é isso aqui é ruim não não pode deixar isso e eu vou ver aqui é eu vou dar alguma por 10 eu não acho que eu passei só que é que eu me deu é que eu vou dar mais um barco é, rapidão deixa eu tirar deixa eu tirar eu não sei que eu já não não eu não a marcia lá o eu não me As artes sociais são impressionantes. Pega aí, saiba lá em cima. Não adianta cancelar. Então vai vertir. Não, coloca a sete aí. Pronto, agora escolhe uma dessa aí que tava. Pro lado. Acho que a outra lá. Pro lado. Isso aí. Vai aguardar. Eu fui um PVP aqui, mano. Você tá mexendo. Se quiser ir. Aham. Aí? Você? Não pode ir. Eu vou olhando aqui. O que acontece? Calma. Eu vou curtir que tá toda fudida de errada. Deixa eu arrumar. Eu vou derrubar. É isso. Eu vou derrubar. É isso. Eu vou derrubar. E aí E aí E aí e como é que tá tudo errado tudo errado nesse que o é acredita de segurar agora não tem como a gente vai mudar o que deu é cheio de 10 gente deixou os 10 aqui que isso que eu tô tudo errado e olha isso aí tá uns três de aqui E aí o que é isso nem no meu furo cara e vem mesmo e mexe ai que horrível que horrível um x1 não sozinho arruma aí mano Eu ta, eu já arrumei Deixa eu arrumei o negócio Eu deixei de 7 aqui Eu vou deixar de jogar Nossa, vai ter que apanhar em ovo de 2 a 2 a... 2 a... não sei quanto Nossa Deus Que isso, os caras Olha isso Veio, os caras Eu estou atrapado Que bonita É enough, começa a die 3 Ele não levanta Pelo menos Fiquei 3 agora Pelo menos Fiquei 3 agora 10 Pelo menos 5 a 10 pelo menos foi 5 a 10 aquele que você vai ter de 2 a 10 essa placa aí que você vai não quer ver e aí só que você fica você mexe no estranho oi 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 e depois quantos ali a taxa que sim você oi 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 e aí o que dá meu erra e mais um filho pela mãe de pés oi oi e aí você expõe igual eu sei que tá tudo errado também esse aí você vai lá guardar o melhor não nos outros já vou cortar aqui nesse aí você tá tudo com você acertar em pvp colocar aqui ó lá cabelos que tava usando o outro que mais fácil de acertar desespero o oi 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 você não vai mudar você não mexe você mexe você mexe tá assim não aperta cá e a sala já tá no dois agora é cadê e embaixo e muita martial arts are marcabó ok e aí e aí E aí E aí E aí E aí e eu de novo papaiá o cara é tu Supreme só eu que me sou nada meus itens de bosta e e e e Eee Oh my Ah, tu não fira, velho. Muito mentira. Isso pode deixar quase que o level 10, amor. Tem muito ponto. Hum, é esse que me fez, amor. Vou pôr aqui, por favor. Foi um. Meu Deus, velho. Muito ruim, caralho. Muito ruim. Caralho, velho. Meu personagem não mexe. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Tchau. Meu Deus! Ai, ele vai ter melhor um chiquinho, pata-se Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acabou, nem deu 10. Acabou, foi o tempo. O que você escolheu? O que você escolheu? O que você escolheu? O que você escolheu? Vou montar outro aqui O que você escolheu? 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 Tchau. Tchau. As artes marciais são impressionantes. Tchau. 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 B O que é que está? Meu fato é um dos estilos Eu estou fazendo de PVP Isso é maravilhoso Na terceira Na terceira O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 ai Deus oi 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 tem mais W ainda se não usou oi tá não sei lá apertando W e vai se segurando aqui oi 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 ele acho normal O que tem noção? Essa botão de botão está rompida. Eu craftei a botão de liqueira que você me trouxe. De acordo com o mestre, o pão gigante está vulnerável a um ouro. Eu não estou... Ele não está na parte, por isso que eu compliquei a cena. É, e eu estou fazendo sem... sem saber a cena. Porque você não está aqui. Estou fazendo o que? Estou olhando o mapa só, porque eu fui de casa. Eu não te caço. Estou. Vou completar a maior caixa. Vou colocar para entregar. Agora você vai aparecer para mim. Eu não posso ficar te esperando não. É porque é peritinho. Por isso que eu estou andando. Onde você fica? Ué, se fosse longe eu não estaria a pé não. Tem que andar depois. Vai ficar só conversando. Forever com a mulher. Não sei. Tempo para o cavalo. Você anda aqui lá. Pagar. Era pertinho, né? Por isso. Fiquei ali. Não tá. Ah, você acha ruim? Não. Não. Vai achar do trono. Não. Não. Eu falei que era caotinho. Não sei se vai achar não. Não tem nada a ver uma coisa caota. Pagar-lame você ta comendo. Eu falei 3 vezes. Que? Eu te falei 3 vezes. Eu tô te falando que é mais rápido ficar bom. O que eu tô tranquilo aqui? Porque você tá falando que é mais rápido de cavalo. Que cavalo pra você voar deforme. Que cavalo pra quem eu falei? Não entendi, amor. Não. Então, beija. ó o mapa aqui, a cara dura aqui ó, no meio do mapa pera que nerd, eles morrem não pega o mapoca aí um as as a Agora, eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismã. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismã. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. Eu vou combinar a bota com talismã. Eu vou combinar a bota com talismãs taoista. 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 é não pego não pega não não tá acho que tá para pegar só pegar para pegar e eu não vou ter que voltar na cidade eu volto e aí tem que voltar lá na cidade qual mudou explicando dois e cadê caçando velho engraçado de pôr aqui o escana que piscando negócio tá lá em cima as o parado e para de piscar quando você apertou o áudio e aí a moça só quer parar lá eu tava olhando aí piscando eu não vi não só que eu não vi vai então pronto aí a mesma coisa que você vê né né com beijo não porque você demora a ver o trem eu tô falando que você não viu o trem piscando então isso que eu tô falando você não viu o trem piscando eu falei que não tava piscando porque eu não vi eu tenho que falar você já tá andando sem saber porque você me deixa nervosa aí eu faço os trens sem ver aí eu deixo nervosa você não enxerga e eu deixo nervoso felizmente a vida é assim a mim que se ferra eu deveria ter um metal armado também o que? ah não ah isso foi o que eu estava preocupado mas eu estou feliz que a zona mudou sua mente agora é a hora do duelo e não é para lá na hora de duelar mas chega lá você não conversa que eu não vai não senão ele vai mandar nós para a arena na próxima vai ver que você vai matar rápido aos outros depois minhas habilidades é level 10 agora llo é vão parada Obrigado.